Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E o vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Pokémon White Game exclusivo para Nintendo DS Estou jogando ele ali no 3DS porque ele tem retrocompatibilidade Como eu já falei para vocês Eu fiz uma votação para ver que game vocês queriam ter vídeo comentado Dos que eu tinha, lógico, dos que eu tinha comprado também E ganhou por incrível que pareça Pokémon White Eu achei que vocês iam querer Shadow of the Damned ou então Folclore Mas quem ganhou foi esse joguinho aqui Esse jogaço na verdade, sucesso de venda sempre Bom pessoal, então esse jogo é um pouquinho diferente dos outros Pokémons Claro, a mesma mecânica, você tem o mesmo sistema de batalha Você tem que sair capturando os Pokémons treinando Aprendendo novos golpes, etc Só que você tem um foco maior na história Você se envolve na história pela primeira vez Porque eu nunca me envolvi na história num jogo de Pokémon E nesse aí realmente fala de uma grande conspiração Que acha que tem o direito de libertar todos os Pokémons dos treinadores E que só eles podem usar os Pokémons para liberar todos A sua prisão eterna Na verdade é lógico que eles queriam dominar o mundo É lógico, ninguém é burro De achar que tem alguém tão puro nesse mundo Bom, então vamos lá O Pokémon White É a última geração aqui do Pokémon que saiu, né Então nós tivemos, pela linha cronológica Nós tivemos a Pokémon Red A geração Red A geração Silver e Gold, né Tivemos também a geração Depois do Game Boy Advance Rubi e Safiri Que veio o Emeralda junto Depois nós tivemos a FireRed E a LeafGreen Que foi uma releitura do Pokémon Red E do Pokémon Green Depois a gente também teve No Nintendo DS Estreou com o Pokémon Pearl and Diamond Aí Pokémon Soul Silver HeartGold Soul Silver, né Que seriam as releituras E por fim agora a Pokémon White Worsal Então muito caminho trilhado Mas o sistema de batalha continua Bem similar Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Uma ideia geral de como são os jogos de Pokémon Porque eu não vou considerar que todos já tenham jogado Porque tem gente que não jogou Nenhum jogo da série Pokémon E eu também vou mostrar uma batalha Ali, não sei se incompleto ou não Contra a Elite dos Quatro Bom, então esse aí sou eu Eu começo nessa cidade aí de New Novena Eu já tô com umas 60 horas de jogo Eu já terminei o jogo Claro que tem segredos pra pegar E aqui eu vou mostrar o menu pra vocês Bom, então no menu o que que eu tenho Eu tenho meu time de Pokémons Eu posso usar a tela de toque aqui Então vamos demonstrar O meu time de Pokémons Bom, eu tenho um Samurott Samurott é a terceira evolução do Ochatote Que é um dos primeiros Pokémons que você pega no jogo Gardevoir Nosso velho conhecido Crocodile Zebrisca O Bravery E é claro, o meu favorito Que eu nunca deixo de ter em qualquer versão O Dragonite Bom Vamos passar aqui pra tela de cima Pra poder mostrar uns outros aspectos do jogo Se bem que vamos primeiro mostrar umas coisinhas aqui Vocês que não conhecem O Pokémon nasceu como um jogo Um jogo no Game Boy Da Game Boy Color Se não me falha a memória, né E depois ele virou esse grande anime Esse grande desenho que toda criançada assiste E os adultos também, né Pokémon é lenda E o jogo consiste no seguinte Você é um treinador Na verdade você é uma criança normal Você vira um treinador ganhando Que toda criança que completa 10 anos no universo Pokémon Pode conseguir um Pokémon Ganhando os professores da cidade dele E aí você sai numa jornada Pra sair capturando Pokémons E vem tendo os chamados líderes de ginásios Líderes de ginásios são treinadores exímios Treinadores muito fortes Que ao serem derrotados Dão uma insígnia Uma espécie Uma espécie de emblema pra você E tendo 8 desses emblemas Você consegue entrar na liga Pokémon A maior competição, né De treinadores do mundo Então, tradução No mundo do Pokémon todo mundo evadiu, né Você pode virar treinador com 10 anos E ninguém trabalha e tá tudo beleza, né Esse dispositivo aqui é a Pokédex A Pokédex serve pra eu ver Quais Pokémons eu já capturei E quais eu já vi Isso aqui tem um registro de todos os Pokémons existentes, né No universo do jogo Então, por exemplo, aqui Aqui eu tenho um Emolga Eu posso ouvir até o choro dele, né Posso ver a área onde ele tá E realmente aqui Dá pra ter uma boa noção De todos os Pokémons que tem nessa versão Então você tem todos os novos Assim como os antigos Mas pra completar a lista de Pokémons É claro que você precisa das versões mais antigas, né Passando Pro Pokémon White Mas tem vários Pokémons novos aqui Quando eu peguei esse jogo Nunca tinha assistido um episódio da nova temporada Eu não sabia nada dos Pokémons Agora eu já tenho uma boa noção E realmente assim, pessoal Tem muita diversidade Eu não sei como eles conseguem criar tanto Pokémon Bom, então isso aqui é a Pokédex Resumindo, serve pra olhar os Pokémons que você já capturou E encontrar novos Pokémons Bom, aqui na minha mochila Nós temos setores, né Nós temos setores dos itens normais Por exemplo aqui Quick Ball Uma pedra Pra fazer os Pokémons evoluírem Algo pra aumentar os ataques As Pokébolas também ficam aqui A Ultra Bola Timer Ball Existem vários tipos de Pokébola Pra você que não sabe Pokébola é o que você utiliza pra capturar os Pokémons Aqueles monstros ali que eu mostrei E aí cada Pokébola serve pra capturar um tipo de Pokémon diferente Que é dizer, nada te impede de capturar um Pokémon com uma Pokébola Mas se você usar uma Ultra Bola é muito mais fácil Nós temos também aqui As Medicinas, né Os Consumíveis Então aqui Full Restore Recuperar toda a vida do seu Pokémon Pra reviver ele Porque eles ficam nocauteados Tem aqui também Os TMs Um diferencial dessa versão é que os TMs Eles são utilizados pra fazer os Pokémons aprenderem ataques E aqui você não gasta os TMs Pode usar quantos vezes você quiser Tem os Berries As Frutas, né E os itens que seriam Mais utilizáveis mesmo Bom Aqui tem a minha cartilha de treinador Então aqui tem todas as instigas que eu peguei Ali vocês podem ver que tem as oito, né Eu peguei todas E também dá pra ver as minhas outras conquistas que eu fiz no jogo, né Na verdade assim Quem eu já derrotei, etc e tal Bom Aqui eu posso salvar e eu posso ir nas opções Que eu não vou ficar mostrando pra vocês porque é chato Bom Então agora Eu vou pegar Por exemplo eu vou utilizar, sei lá, o meu Bravary Usa um HM chamado Fly Opa, eu disse HM, querido Não Sumary E eu posso voar pra outra cidade Esse aqui é o mapa do jogo É um mapa relativamente grande Tem cerca de 10, 11 cidades Mais a Liga Pokémon E realmente em cada lugar você vai encontrar um Pokémon diferente Um cenário diferente Agora vamos cortar e vamos botar pra tela de cima Bom, então aqui a gente já tá numa grande cidade, né Algo inédito na franquia Pokémon Então vocês podem ver que essa movimentação aqui Acaba ficando bem 3D Dá uma noção de profundidade Apesar do jogo ser de Nintendo DS Por isso não ter o recurso 3D Mas dá pra ter uma noção De tamanho, de espessura e etc e tal E aqui você pode sair conversando com as pessoas Tem várias ruas nessa cidade E aí Cada esquina reserva uma coisa Ou treinadores pra você batalhar Ou então um ginásio Uma torre E tudo demais E a cidade realmente ganha vida, né Algo que não é comum na franquia Pokémon Pelo menos até agora Posso até bater aqui contra as pessoas, né O cara me xingando de vagabundo Se ferrar, velho Ahn, acho que é Tem todos os parques aqui Os gráficos também estão muito mais avançados Que nas outras versões E você tem esse eixo de rotação, né Realmente isso aqui dá uma imersão muito melhor ao jogo E você tem vários objetivos secundários Mas o que você tem mesmo que fazer É conseguir as suas insígnias Por exemplo, aqui eu vou indo E vou andando Aí a pessoa me pergunta Como é que você tá e não sei o que É uma inteligência artificial baixa? É Uma inteligência artificial que deixa a desejar Mas é melhor do que você não ter nenhuma comunicação com os NPCs, né De onde eles fazem alguma coisa sozinhos Vamos lá Você vai explorando Você vai chegando em diversos lugares Por exemplo, aqui eu cheguei no deserto Na rota 4 Vocês me perguntam Tá, mas cadê os pokémons? Bom, aqui é o seguinte, ó Pra eu encontrar os pokémons Eu tenho que ir ou em gramados Ou nas partes mais pesadas do cenário Então, por exemplo, aqui eu cheguei No lugar e encontrei um pokémon Esse pokémon é um pokémon selvagem Que se eu quiser eu posso matar ou capturar Então, por exemplo, eu lanço o meu Dragonite contra ele, né Coitado Então ele usou uma habilidade especial ali E eu posso usar meus ataques Virando um pouquinho aqui Vocês podem ver que aqui tem os meus ataques Então tem as opções Eu posso ir na minha mochila usar itens Trocar de pokémon Correr, né Que seria ridículo devido ao nível do pokémon E lutar Posso usar tanto a tela de toque quanto o direcional O analógico ou o digital Por exemplo, sei lá Eu escolho dar um lança-chamas nele Então eu escolho dar um lança-chamas Ó, e vai soltar o ataque Tu podem ver que os pokémons tem as barrinhas de vida, né Aqui é o meu e aqui é dele Eu dei só um ataque e já matei o pokémon Aí o que acontece? Eu matando, eu ganho experiência Quanto mais experiência eu ganho Mais perto eu chego de aumentar de level Sistema de RPG mesmo E eu empreendo novos ataques E ganho novos status Então ataque, ataque especial Velocidade, defesa Tudo que é padrão nos RPGs Tá aqui presente na franquia pokémon, né Bom Vou mostrar a captura de um pokémon aqui Vamos ver se eu consigo pegar Porque os pokémons são muito fracos Eu dou um golpe, esse cara já morre Vou tentar aqui Depois eu taco uma master bola Não vou salvar isso aqui mesmo Tô só mostrando pra vocês Mas depois eu vou desligar o console direto Então, por exemplo Achei um pokémon ali O certo seria eu bater nele E enfraquecer E ter que ficar com pouco HP, né Mas então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que Simplesmente tacar uma pokébola Qualquer ataque que eu saio De qualquer um dos meus pokémons Vai matar ele Então, por exemplo Eu vou na minha mochila Battle Items E eu tenho vários tipos de pokébola Então, por exemplo Eu vou tocar uma bola rápida A bola rápida funciona assim Quanto mais cedo eu tocar Essa esfera Mais fácil vai ser de capturar o pokémon E quanto mais passar o tempo Eu uso uma timer ball Vamos ver Se ele vai querer parar ali Esse desgraçado Ele dá sempre duas Três mescidinhas E pronto Capturei Agora ele vai Ou para o meu time Eu só posso carregar Se eu tiver seis pokémons Ele vai para o meu computador Para o depósito de pokémons E eu posso pegar ele E escolher ele Quando eu quiser E o Pieds Eu quero botar um apelido Não, porque apelido É coisa de Bom, não vou nem falar De que coisa que é Eu acho coisa frescura Bom, vou mostrar Uma unidade básica Aqui para vocês Pessoal E depois nós vamos Direto para a liga Vou mostrar uma cidade Comum aqui Vamos com o meu Bravary Vamos ver Escolher uma cidade aqui Aqui eu escolho A cidade Então vamos ver Então aqui diz Tudo que tem na cidade Blá, blá, blá Family House Battle Center Pokémon Center Eu tenho tudo Que tem na cidade Então por exemplo Eu vou para essa cidade aqui Eu vou voando Literalmente Olha o que vai acontecer O Pokémon vai me levar Voando até lá E pronto Eu já estou em outra cidade Esse aqui é um centro Pokémon Você não precisa pagar nada Você simplesmente vai Entra nesse centro Pokémon Fala com as enfermeiras Elas recuperam o HP Ou a vida Do seu Pokémon Então a gente fala aqui Opa Tem que ser mais perto Então ela vai perguntar Se eu quero Fazer meus Pokémon Ficarem Com a vida cheia Eu falo que sim Ela vai lá e bota Nesse aparelhinho ali E vá pro Tivupt Já recupera tudo Sem eu gastar uma poção Sequer Subindo as escadas Eu tenho aqui Os modos multiplayer Pode ser tanto Local Quanto na internet Ou seja Eu posso jogar Contra outras pessoas Do mundo inteiro Pela internet ali Usando a conexão Wi-Fi Do Nintendo DS Ou no caso Do Nintendo 3DS Ou você pode se reunir Com as pessoas E a conexão wireless Do seu console Vai se conectar com o outro E você pode jogar Muito legal Até pra trocar Pokémons Que é a coisa mais divertida Por exemplo Se eu tenho a versão White Você tem a Black Você tem Pokémons Que eu não posso ter Então você tem que trocar É o capitalismo Andando, né Bom Aqui é o computador Então por exemplo Eu vou mostrar aqui pra vocês Que o Pokémon Que eu tinha capturado Chegou até ali Então a gente entra aqui Vamos depositar primeiro Um Pokémon Sei lá Vamos depositar Esse Zebrisca Esse Zebrisca É uma porcaria E eu tinha capturado O Scrag, né Então eu boto Windrun Pokémon E ele tá aqui, ó Scrag é level 16 E eu posso pegar ele E eu tenho outros diversos Pokémons Zebrisca Nocturne Heracross Tenho esses novos aqui também Metapod Rapidash Zangoose Pinsir Tenho Charizard também Que eu passei da minha outra versão Você tem uma quantidade Muito grande de Pokémons A quantidade passa de 600 E realmente isso é muito legal Esse aqui é o Pokémon Que você pega como lendário É o Zacron É esse mesmo aqui, ó Tá aqui na capa Ele é um Pokémon dragão elétrico Só que eu não gostei muito dele Eu achei ele meio limitado Meio fraco Prefiro o Dragonite, né Tem um Pokémon Até o urso da Coca-Cola Olha ali, né Vai ser processado Esse desgraçado E eu tenho tudo isso aqui Realmente assim Tem uma quantidade bem grande De Pokémons Eu capturei muitos Mas vamos deixar de brincadeira Vamos pegar a minha Minha Zebrisca aqui Apesar de ser ruim É o único Pokémon elétrico Que eu tenho treinado Eu tô treinando agora o Amphoros Mas quando eu tô fazendo o vídeo Ele não tava pronto ainda, né Vai pra Liga E agora o que a gente faz? Simplesmente a gente sai Do seu Pokémon Porque eu não posso usar o Fly Aqui dentro, né Senão eu ia quebrar as paredes E vamos lá Pokémon Bravery Fly Escolha a cidade No caso eu vou escolher A Liga Pokémon E vamos lá Eu posso desafiar a Liga Quantas vezes eu quiser Já os ginásios Não é tão fácil assim E assim, pessoal Chegando ali Eu tive que atravessar Uma A Victory Road, né Uma rota E calma Não é nesse farol, tá Então, por exemplo Aqui eu posso trocar A ordem dos Pokémons Que vão ir primeiro Então eu vou botar O meu Gardevoir E vou mostrar uma batalha Contra um membro Da Elite dos Quatro Pra vocês Bom Então vamos entrar aqui Aqui é Liga Pokémon Depois eu não posso mais sair Assim que eu entrei Tipo assim Tranca E aqui uma coisa Que difere dos outros Pokémons Cada caminho desses Vai me levar A um treinador diferente Então agora eu posso escolher Aí, por exemplo Olhando ali Num guia Eu posso ver Que o da direita É de Pokémons lutadores Então eu vou pra lá Porque eu tenho tipo psíquico Os Pokémons tem fraquezas E resistências Se você não conhece É um jogo bem complexo Assim, eu não tenho Como explicar tudo Agora Mas se você não jogou Ainda pega um emulador Pega um Game Boy Qualquer coisa assim Que é a coisa mais fácil De encontrar na internet Emulador de Pokémon E realmente é muito divertido Se você não jogou Eu recomendo Bom, então vamos aqui Tem até essas interações Entre cenário aqui Vamos pegar o elevador ali E vamos chegar lá em cima Onde tem O treinador de Pokémon Os lutadores Os cenários estão Muito mais bonitos Com muito mais efeito Imagina o Pokémon Desse Pokémon em 3D Com efeito 3D Seria fantástico Mas realmente assim Já tá bom, né? Bom, agora eu vou mostrar Uma batalha contra Um dos melhores treinadores Ali do jogo, né? Esse cara parece O lutador de luta livre ali, né? El Toro Fuerte Bom, vamos entrar ali Chance for another round Blá, blá, blá Ele fala um monte de coisa Você não precisa entender Inglês pra jogar esse jogo Seria bom Mas se você não entender também Pokémon é só você Avançando e derrotando Os inimigos Então vamos lá Gios, né? Meu nome Gios Contra o cara do mal ali Que parece o Trenge Search E... Não, na verdade Ele parece o Gaia Do Street Fighter, né? Sonic Boom Bom Então o primeiro Pokémon Que ele manda É um Brallon Um Brallon Um Pokémon lutador e planta Só que ele tá no level do caramba Por quê? Porque eu já derrotei ele Uma vez E os Pokémons aumentam de level Mas eu tenho um Pokémon Psíquico Agora vamos ver se eu vou apanhar Eu vou bater Ou vou bater, né? Então eu vou dar Fight aqui E vou usar o Psíquique O ataque mais forte Dos Pokémons Psíquicos, né? Vamos ver quanto vai tirar Pronto Primeiro Pokémon dele já caiu Receba essa manga Vagabundo Aham, aham Nós é foda Eu vou upando pra caramba Ali, né? O próximo Pokémon dele É um Manshaw Também um Pokémon lutador Esses caras só querem apanhar mesmo Esse Pokémon aí é meio perigoso Ele tem uns ataques aí Que tiram muito Então, ele vai usar um Fake Out ali Vai tirar um pouquinho de vida E pode me deixar Sem poder atacar no próximo turno Ó, ele não pôde me mover Vagabundo, desgraçado E o turn? O que ele faz? Ele me causa dano Me matou Vai se fuu, velho Não, cara Não Pelo amor de Deus, cara Morrer pra uns lixos desses E agora ele troca de Pokémon, né? Um Sank Beleza É assim que tu quer jogar? Brave Fury Vai Vamos lá, Brave Fury Eu confio em você Você, você Use o Fly Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele usou o Stony Edge Ai, 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 ai Ai, ai, meu Deus Brave Fury Nossa, tô tomando um sarrafo desse cara Que Que não dá, né? Vamos ver Fazer o que? Dragonite, vai Vai, Dragonite Eu confio em você Dragonite Use a Fúria Você vai sobreviver Seu pai sobreviver, Dragonite Resista Meu Deus Meu Deus Fúria Ai, meu Deus Ah, o Zon furra a história Vai se catar, velho Na moral, cara Na moral Posso que eu vou apanhar aqui Mas é pra mostrar realmente Que esse jogo é um pouquinho diferente Porque os pokémons Vão ganhando mais força Eles vão aumentando de level Comprar você vence a liga Primeira vez eles estavam nos 50 E agora já estão nos 70 E lá vai pedrada E falando em pedrada Já me dá mais uma pedrada No meu Dragonite Só esse bicho vai limpar O meu time todo, né? Existem competições Nesse jogo aqui Pelo mundo todo, né? A liga pokémon Internacional de pokémon E realmente assim Todo o nível máximo É o nível 100 Então se você não tiver No nível 100 Entra mais competições dessas Você está ferrado Fudido Mal pago E estuprado Que nem eu estou sendo agora, né? Vamos dar um hidropanta Aqui nele Uma hidrobomba Não Só que me faltava Limpar meu time Tudo com essa porcariazinha, né? Não Não erra o ataque, querido Não erra, velho Na moral Ai Ai, os combats Dói muito Meu Deus Vai limpar meu time todo, cara Nossa Que isso Apanhando nesse vídeo É tenso Se não o pessoal Me chamar de noob Bom, vocês que pediram o vídeo Não reclamem aí Se eu ia apanhar Eu ia bater Outra história Pô Salva nossa pátria Crocodile Na moral, cara Toma Receba Pelo menos Um eu levo comigo Isso aí Crocodile Aumenta o seu ataque O Man Chow De novo Crocodile Cuidado Esse bicho É muito tenso Usa o terremoto De novo Aê Crocodile Boa, cara Crocodile É um terror Ha ha Uhul Crocodile É um terror Um troll Ah, tá Tô ligado O que que é Crocodile De novo Vai Limpa eles Toma Toma O poder do Senhor Santifica você Receba Ih, meu Deus O que que é isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso deve doer Crocodile Ah, não Ah, não Crocodile Agora Bom, cortadinha básica Vamos acabar com isso Deixei ele com essa vida aí E agora Renascendo das cinzas Crocodile Vai Crocodile Terremoto Ai Toma Receba Esse terremoto Agora ele tem mais um Pokémon É o Pokémon Obra Tá, o Pokémon Pedreiro Hold on Ele carrega duas vigas ali, né Bicho do demônio Bom, vamos pro terremoto De novo Nasceu mais um Pokémon Pra nos ajudar ainda Terremoto Receba Esse terremoto Ai, meu Deus Braço Martelo Não Crocodile Uh, Crocodile Jupsar Eu só tenho mais uma esperança E eu acho que eu sei Quem pode acabar com ele Renascendo das cinzas Gardaivor Gardaivor Psíquico Psíquico Acaba com ele Aê, caramba Toma Suei Suei Suei, suei Mas te matei Seu desgraçado Ih, não acredito que ele tem mais um Pokémon Eu não tinha visto Ai, meu Deus Meu Deus Bom, vamos no Psíquico De novo Ai, meu Deus Ele é muito rápido E os Botox Ai, meu Deus Eu vou perder essa droga Eu achei que tinha ganhado Mato Toxicroak Mato Toxicroak Aê, caramba Matei o Toxicroak Ai, eu ganhei Eu ganhei Será que eu ganhei Eu ganhei Toma Filha da mãe Eu sabia que não era para pra mim Que o Pokémon level mais alto Perdeu Otário Perdeu Otário Fracassado Porque meu poder de luta É mais de 8 mil Vamos sair dessa salinha aqui do caramba Bom, é lógico Eu não vou mostrar o resto da liga pra vocês Senão eu vou morrer, né Mas então O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pokémon White Tive a impressão que ficou meio estranho o vídeo Mas tranquilo, né Cada louco com sua mania E agora Vamos aos nossos contatos, né Em primeiro lugar Eu queria mandar um abraço Pro Lucas Tank O Lucas Tank Tava conversando comigo ali Ele queria comprar um 3DS E aí Ele trocou o PSP dele Pra um 3DS Pela conversa que ele teve comigo Espero que ele Seja muito feliz com o 3DS dele Obrigado também O pessoal que tá assistindo meus vídeos E agora sim, né Vamos Contatos, contatos, contatos Se vocês gostaram do meu trabalho Vocês podem se inscrever No meu canal do YouTube Clica em inscrever-se Pera aí Eu nunca acerto Ali em cima Ou então Vocês podem digitar O www.youtube.com Barra Como você pode conversar Coisas mais rápidas Com a gente Trocar uma ideia Agora Você não quer falar comigo Pelo Twitter? Tranquilo, beleza Eu tô sempre on No meu MSN Ou então respondendo Meus e-mails O meu e-mail é Eguilhermeossa Arroba Hotmail.com Pode mandar os e-mails Se você quiser Pergunta mais tosca Que você tiver Pode vir me mandar Que na medida do possível Eu respondo, né Pessoal Claro que não vai ser Tipo, às vezes Não vai ser na hora Mas geralmente Quando eu tô disponível No MSN Eu respondo direto Bom, pessoal O que mais? Vocês podem também É lógico, né Mais importante de tudo É acessar o nosso site O nosso site É www.ultimentegemerbr.blogspot.com É um site Assim que a gente tá mantendo Faz mais ou menos Uns 6, 7 meses Um site que tá tendo Bastante sucesso Assim Nós estamos tendo Bastante acesso Bastante comentários Todo dia tem notícia Tem algum vídeo engraçado Tem um review Um artigo de opinião Um vídeo comentado Assim Então cada dia diferente Você vai ter Duas ou três coisas De novidade Assim no nosso site E realmente assim Dando o apoio Que vocês nos dão A gente tá começando A crescer bastante Mas é isso aí, pessoal Como eu disse Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Então Tchau, tchau Babai Arrivederci Buenas noches Buenas dias Buenas tardes Sayonara Goodbye O diabo que o carregue Vai pro inferno Se não gostou de ferra E tchau E até o próximo vídeo Comentado, pessoal Muito obrigado aí Quem assistiu E tchau, pessoal Bazinga E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau